They don't want to follow rules I worked when I want to work Sleep when I want to sleep Sleep where I want to sleep They have a problem With authority And whoever don't like it Tantas bocas pedes não falas e mete verso em verso Só tem um som mas já quer vender live ads Ou likes vendemos packs ou bytes vendemos chats E bifes com mais procura que putas a dar o S Na verdade já vendi tudo e mais houvesse complexo Como é que sem nada se enriquece hoje eu sei Conto a história do moço sério sem segredo Muitas horas em fuchado dentro da Nexo Minhas todos querem sempre conhecer e ficam-os Na lista de espera senta a perceber que tem Muitos a tentar, poucos a bater e bem Poucos a fazer, muitos a fingir que sem O passo a passo eu não vejo fácil em ti Tudo atrás do tacho e o mesmo a carapi Tanto golpe baixo que eu só percebi Quem tem blues de guerra em cada um por si Homens viram balas contra o inimigo Até o bof é o mais fetido virou o arcoito Lumiar, BCV, mercado é antigo Gira o saco faz a guita na cara do chive Vejo muitos papagaios artificiais A China Town a fazer negócio com os teus genitais Duro, sem saber eu tenho mais mil rivais Já o começo dos bois de rap são todos iguais Fala-me do meu nome a ver se mexes Paga, ela dá-lhe o toque a ver se cresce Nada, patrocínio vem de Marrakech Saga e o resto do produto a vir de leste Paga, pula, pula, pula mas não pula perto Acho que quando a fila me apela eu sou teu preço certo Arreca, risca a moda e esquece o rap Intruso, inverto a história do desechec Mesmo ao longe eu sinto o faro Mendo que o teu produto nem barato Vendo olha pra mim fiquei mais chato Dentro ou mesmo fora do mercado Penso da mesma forma que a rua te ensina Sobrevivência não tem disciplina Non, não O que que um gajo vai dizer aqui? Protанию Let's go Veio vinda basta na Chinatown Mesmo debaixo da sac 영상 Chinatown, Chinatown Eu to bem no tanto da saczyćinatown Veio vinda basta na Chinatown Mesmo debaixo da sacwheel usap Chinatown, Chinatown Eu to bem no tanto da sac Olympus Veio vinda basta na Chinatown Mesmo debaixo da sac�ouvert Chinatown, Chinatown Lebato vinda basta na Chinatown Veio vinda basta na Chinatown Mesmo eu te aposto é só chilação Chinatown, Chinatown Eu estou bem no top, é só Chinatown Estou capaz agora Meu bem traz a bottle Não quer saber se as quais adoro Só estou a saber o que é paz agora Espero, só tenho bars agora A sério que os jogos faz agora, por trás agora A sério boy tu estás a nora, bastava só uma linha antiga Para tu estás agora, é tipo Sinto é sinergia, eu já nem faço duplas agora isto é sinergia Se ilogiam é porque quando eu nasci nasciam Vários problemas que até sempre se imergiam Conta da merda que eu fiz, já deu para rever um X Logo agora que eu estou fixe, como assim não cheiram? Não quer saber dos teus pneus, eles aqui não cheiam É que já bateram tanto de crânico, viram cirurgião Mas se quer chegar onde eu cheguei, então Bartolo diga-te Sei que o facto de você não evitar um top ticket A dica é que eu já rimo ao 8, nunca pop digas Há 15 anos, se tu não bates, não me digas Tanto rapper vira grupo e tipo gold digger Não me vês andar com coisas que o teu povo fica Antigamente queimava tudo e nunca ouve fita, agora vês-me sempre concentrado Adolf Hitler Assim não presta cada vez que eu drop, desenfim Da sexta dia, sem dormir à pala do meu blues Os meus pais já perguntam-se ouvindo da festa Mas ainda resta uma rima para quem virou Filha da puta que o brilho do que acha que a perdia Ou mais com o meu filho na creche do candário A falar em gatilhos na testa Porque a vida são dos dias, um deles nunca decididos Quando eu bula sério e deu os apelos, me dão recibos Eu não papo nada sobre os cabelos, tu não decidos Comia tudo aqui uma roupa, tipo que eles me dão decidos Beijo a sério, deixo só a minha vida, não patecinos Que agora só me vês em baixo, se tiver uma puta de sinos Vi só para limpar o pó que eu tinha num canto simples Porque eu não quero voltar a ver a minha vida por canto sinos Eu vim de baixa na ci na tal M cann Earlyモ de baixa Essa é a se na sal C na tal, C na tal Tu buzz no top está a sé na tal Eu vim de baixa na ci na tal M cann very étant no top está a sé na tal Can na tal, C na tal Eu tôunciation na tal Cena Ma eu vim de baixa na tal Min optional deprition a séu na tal She Natal, She Natal, e tudo bem no todas as She Natal